E aí pessoal, aí ó, estamos aqui no São João, Piroulo Itaiópolis aí pessoal, a mãe lhe dá um passo carta aí, tá? Aqui nós estamos com o nosso amigo Perineu, mais conhecido como Risadinha, viu? Aí é o baita, velho, bateu no colher, olha! O que nós vamos fazer hoje, Leão? O que nós vamos fazer hoje? Vamos jantar... Sucata! Sucata? Ai, bicho ó, velho, meio de uma pedra empregada de certo, né? Ele está vendo, meu Deus do céu! Juntando os gole! Juntando gole também, João! E aí o panheiro, olha o tamanho do panheiro lá, é isso aqui, né? Eu vou deixar você pensar! Isso é fumaça, te acho! Mais grosso que eu canto de escarpe do caminhão! É, eu vou fazer, meu Deus do céu! Aqui é a minha fazenda! Aí ó, deu uma fazenda do Dr. Ineu aí! É! Aqui é a minha fazenda! Ele deu risadinha aí! É... Vamos a levar o moro Vamos mostrando ai o pacote Beleza ai pessoal Tem bastante chão para mostrar ai Vamos começar a pele ai É um caminhão vazio ai mesmo Diz que ele ia morrer um tanto da carga para juntar mais E agora estamos ai Vamos fazer a andança anterior ai Beleza Daqui a pouco um abraço para você E ai galera Fazendo mais um videozinho ai Me ta carregando as madeiras para São Bento Passar ali no Ronaldo para pegar as lonas Uma lona quer dizer Ai meu pai Fazer um carregamento para São Bento ali Vamos fazer um retorno Vamos fazer uma areia de volta. Vamos fazer um retorno Vamos fazer uma areia de volta. Um atravessar o retorno Abaixou a frente um pouco Deu uma abaixada boa Esses fardinhos Deixei um caminhão na frente perto da esposa Os carros passavam De tarde eu fui e o pai mandou guardar ele Fui lá Tudo sujo Agora não dá para o que estão Estão o que? Estão Deixa eu achar uma coisa Estão Estas filhinhas quase que dava Pode ser Estas filhinhas que dava Isso aí Pessoalmente isso daí Isso aí faz um caminhão inteira Olha Tudo bom Também quase terminando de carregar ali Ficou baixo Ficou baixo Ficou baixo Se for de sobrar, vai sobrar putinha. Vai sobrar esse espaço, porque elas querem. Só eu, só faço. Ah, também? Só se tem um monte, sabe não? Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Acabei de terminar de carregar Agora lá em casa Vamos amarrar Um pouquinho pesado Carregado Vamos ver se ele tem Não sei, pode ter pegado, deixa eu perguntar É tudo sujo Deixamos lá na frente de casa Para socar os postos de água Sujou tudo Danado Minha mãe em casa amarrando E a carga agora Olha É um pouquinho carregado É Bino Vamos fazer a X para trás Quatorze É um pouquinho mais É um pouquinho mais Tem uma prima e uma tia Irmada Era casado com o irmão do pai Também acabamos de parar num posto E o pai vai dar uma mijada Vamos ver os pneus Aí Do filé E aí E aí E aí E aí Estou indo em poste Estou rompendo E agora vamos trocar o foco a estrela para mudar. E agora vamos trocar o foco a estrela. Vamos trocar o foco a estrela. E agora 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 vamos trocar. E agora vamos trocar. E agora vamos trocar o foco. E agora vamos trocar o foco. E agora vamos trocar o foco. E agora vamos trocar o foco.